Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Mina abre o coração e emociona a torcida ao Viverde antes da final da Libertadores. É isso mesmo, o zagueiro também exaltou e trata o técnico Cuca como pai. O zagueiro teve uma ótima passagem pelo Palmeiras, deixou saudade e a torcida sente a sua falta até hoje. Em entrevista, o defensor demonstrou muita gratidão. O Palmeiras já está preparadíssimo para a final da Copa Libertadores da América, onde enfrenta o Santos neste sábado, no estádio do Maracanã. Depois de bastante tempo, o Verdão está mais uma vez na final sul-americana e vai em busca do segundo caneco. Abel Ferreira sabe da importância do torneio e vem trabalhando internamente para o time fazer um ótimo jogo. Para a chegada até aqui, o Alviverde fez muito investimento desde 2015. Arrumou a casa, conquistou títulos nacionais, mas faltava a cereja do bolo, que era voltar a uma decisão internacional. Agora todos estão ainda mais entusiasmados para fazer história vestindo uma das camisas mais pesadas do continente. Mina, que teve uma passagem muito marcante pelo Palmeiras, concedeu entrevista à ESPN Brasil e falou sobre todo o carinho que tem pelo Palmeiras. O jogador demonstrou muita gratidão e disse que vai levar o Verdão para sempre no coração. Abre aspas, o Palmeiras ganhou o meu coração, sou muito sortudo de ter jogado no Palmeiras, todos foram especiais. A torcida leva no meu coração, eu torço sempre por eles, sempre fico feliz pelos resultados, aos meus amigos que estão lá. Fecha aspas, declarou Mina. O zagueiro do Everton da Inglaterra também citou o técnico Cuca, hoje treinador do Santos. Ambos trabalharam junto no Palmeiras, mas o medalhão fez questão de ressaltar que irá torcer para o time de Abel Ferreira na Copa Libertadores da América. Abre aspas, o Palmeiras briga pela Libertadores. Sei que não ganha desde 1999, que foi a primeira, mas vou torcer muito para ganhar essa. O Cuca é como um pai para mim, mas é o Palmeiras, o clube que quer agradecer a todos, mandar um abraço forte a todos, ao Felipe Melo. Só tenho agradecimentos a ele. Fecha aspas, concluiu Mina. Mas e aí rapaziada, vocês gostariam de ver Mina jogando novamente com a camisa do Palmeiras? E mais, você considera Mina como o ídolo do Palmeiras? Deixa sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos, já mudando de assunto, Marinho revela em entrevista à FIFA que tiraria o goleiro Everton da final da Libertadores. É isso mesmo, para o atacante Santista, o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil. O camisa 11 também rasgou elogios ao elenco do Verdão. Abel Ferreira está apenas a 90 minutos de levar o Palmeiras à sua segunda conquista da Libertadores da América e virar herói no Verdão. Mas para isso, o português terá que pensar em uma estratégia para deixar o seu ataque ainda mais ofensivo. Além de encontrar uma saída para parar a dupla Marinho e Soteldo, as armas do técnico Cuca. E nesta quinta-feira, em uma entrevista à reportagem da FIFA, Marinho que deverá receber uma marcação especial, rasgou elogios ao Verdão, ao responder sobre quem ele tiraria da final se pudesse. O camisa 11 falou que não hesitaria em sacar o goleiro Everton. Abre aspas, o Palmeiras tem vários jogadores de qualidade, mas o Everton, ele está em uma forma incrível. Ele é um goleiro incrível. Fecha aspas, afirmou o Marinho, que espera uma grande partida no próximo sábado contra o Palmeiras. O atacante ainda disse, abre aspas, temos muito respeito por esse time do Palmeiras. São duas grandes equipes na final. É um clássico. É ótimo para os dois torcedores. E para os torcedores neutros, será uma grande final. Fecha aspas, ressaltou o Marinho. Ele ainda disse que o Santos manterá os pés no chão, ao ser questionado sobre quem sairia vencedor do duelo. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o goleiro Everton é o melhor jogador do Palmeiras na temporada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, emprestado pelo Palmeiras ao Aldo Raio do Catar, Dudu disse que gostaria de ficar três anos no futebol árabe, antes de voltar ao Palmeiras. É isso mesmo. Mas para que isso aconteça, o clube do Catar deve exercer o direito de compra sobre o jogador no dia 30 de junho, quando o vínculo do empréstimo se encerra. Dudu avaliou que se retornar ao Palmeiras aos 31 anos de idade, ainda terá condições de ajudar ao clube. E reinterou o seu desejo de voltar ao time que defendeu por cinco anos, entre 2015 a 2020. Dudu disse o seguinte, abre aspas, eu espero ficar três anos aqui, ainda estou emprestado, mas gostaria que o clube exercesse a opção de compra, depois desses três anos, eu gostaria de voltar ao Palmeiras. Com 31 anos, ainda vou estar novo, vou poder ajudar bastante, por enquanto fica minha torcida, não foi um adeus quando eu saí, foi um até logo, espero voltar ainda. Fecha aspas, disse o jogador em uma entrevista ao BB Debate da ESPN Brasil. O jogador ainda contou que ouviu coisas positivas de seus colegas sobre o técnico Abel Ferreira, e disse admirar o estilo de jogo empregado pelo português, destacando também o trabalho dos antecessores do atual treinador. Mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Dudu com 31 anos de idade, ainda vai estar jogando em alto nível? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do palestra desta quinta-feira, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se, e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando, e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui, fiquem com Deus, aquele forte abraço, e eu espero você aqui amanhã, no próximo vídeo. Fui! Fui!